Amado seja por toda parte, o sagrado coração de Jesus eternamente, 7 de abril, estamos na oitava da Páscoa, Jesus ressuscitou, é vida nova, é a luz que brilha, agora é o momento de testemunharmos, juntamente com todos os seus, essa vida gloriosa do Senhor. Hoje, minha gente, o evangelho que nós ouvimos, São Lucas nos apresenta os discípulos de Emmaus, dois dos seus discípulos faziam o caminho para Emmaus, eles estavam voltando para a sua terra, claro, extremamente decepcionados, porque no seu coração tinha que Jesus tinha perdido a luta, eles foram derrotados, De repente, minha gente, Jesus aparece no meio desses homens, e Jesus pergunta, o que está acontecendo? Para onde estão indo? O que houve? E eles começam a contar, sem saber que era Jesus, tudo o que tinha acontecido em Jerusalém, o que Jesus tinha feito, o que tinha morto, o que tinha um crucificado. E Jesus, minha gente, depois de uma longa conversa, vai dizer, como sois lentos para entender a palavra, como o coração ainda está duro, intransponível. E Jesus faz um resgate de tudo aquilo que ele também propôs, como caminho novo para todos os seus, sobretudo, para todos os seus discípulos. Jesus está chegando em Emmaus, e eles percebem que esse diálogo com esse homem é tão agradável, fica conosco, é tarde, a noite já vem, e Jesus fica. Jesus toma a ceia com eles, Jesus parte o pão, e é aqui, minha gente, é no partir o pão que eles reconhecem que esse gesto, eles já tinham participado uma vez. Eles percebem que é Jesus. E um detalhe que é importante, não ardia o nosso coração quando ele falava das Escrituras? É o arder o coração que a gente identifica que Deus está. E a pergunta que salta os nossos olhos é essa, quando nós ouvimos a palavra, quando nós comungamos, o nosso coração será que arde? Será que nós damos espaço para que esse Deus se faça presença na nossa vida? Façamos, minha gente, a experiência dos discípulos de Emmaus. Está longe de Deus? Volte, retorne, faça esse percurso do retorno, certamente vamos encontrar um Deus esperando por todos nós. Desça sobre todos vós a bênção de Deus, que é todo poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. 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 Amém.